Fala aí galera, beleza? Vamos aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de bola, essa vez que você está assistindo no canal, você pode ter visto aí no título, é o Wither Boss. Galera, eu puxei esse assunto, porque quase nenhum canal de Minecraft posta vídeo sábado e domingo, quando o MCP está em builds. Então por isso que eu fiquei sábado e domingo sem postar vídeo. E galera, amanhã é segunda, a build 4 demorou duas fucking semanas e eles falaram que ia ficar pronto para a segunda. É 0.16, build 4. Galera, o bom dessa versão é que vai vir o tal do Wither Boss, que trouxe tanto lag e demora para o nosso MCP. Galera, esse foi um anúncio bem rápido, por isso que esse vídeo está saindo aqui fora de hora no domingo, né? Galera, faltam aqui 64 inscritos para a gente chegar a 1k. E mano, eu queria pedir para você se inscrever no canal caso você for novo. Caso você não for novo e você já seja inscrito, ativa o sininho aí para você não estar perdendo mais vídeos. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje e você gostou, deixa o like. E esse Wither, mano, ele vai vir amanhã, velho. É certeza absoluta que ele vai vir amanhã. Eu vou ser o primeiro a postar com essa atualização com o Wither Boss. Já estou com o vídeo gravado e tal, e vai ser amanhã porque eu já tenho o download dele. Eu vou ser o primeiro a postar com essa atualização com o Wither Boss. Eu vou ser o primeiro a postar com essa atualização com o Wither Boss.